Chegou a série especial Citroën C3 Sonora, com exclusivo rádio com sistema Hi-Fi Like e Bluetooth. Rodas de liga leve e grátis. E você ainda ganha um ano de download de músicas grátis no Sonora. Citroën C3 Sonora, você nunca ouviu um carro assim. C3 Sonora, com exclusivo rádio com sistema Hi-Fi